No episódio anterior... Splash? Stash? A essa altura você já deveria ter pelo menos dominado essa comunidade. Tu tá trabalhando nisso, não tá irmãozinho? É claro que eu tô irmãozinho. Splash agora tá partindo irmãozinho. Squash não pode destruir o planeta Terra. Squash é amigo do irmãozinho Negresco. Squash vai dar um jeito nisso irmãozinho. Falei que essa parada ia dar Beyblade, não falei? Que bagulho é esses Beyblade, velho? Merda, aqui é da merda. Da merda é Beyblade. Por que tu não fez esse bagulho diferente então pra não dar Beyblade? Porque o plano não era meu, Neg. O plano não era meu. Agora minha mãe tá lá preocupada comigo. Você não tá te vestindo, você assume o bagulho. Acabou, na moral mesmo. Vamos parar de pablisse, pô. E eu, hein? Quando o plano era meu mesmo, tá ligado? Achei que a porra do pipoqueiro deu certo lá? Assaltar o bagulho do churri ia dar certo também. Pô, eu assumo o sujeito homem, o plano era meu e acabou. Sem discussão. Olha o crimão que tu deixou com a tua babaquice aí. Eu deixei, crimão. Você deixou esse crimão aí com a tua babaquice. Foi tu que começou. Foi tu que começou. Você começou. Você é bobão. Você é boboca. Boboca é você mesmo. Você é boboca, cara. Você tem problema. Você tem probleminha. Fica aqui, meu irmão. Fala direito, bobão. Aí, pretão. Qual foi? Tava pra apurreta aqui agora? Tive uma ideia. Tá com uma ideia aí, lindo? Squash. O que é essa? Squash, mano. Squash! Para, amigo. Squash! Tá me assustando, velho. Para com ele. Eita! Squash na área, irmãozinho. Porra é essa, negrisco? Ah, meu grande amigo, pô. Squash, pô. Pô, ele vai ajudar a gente, pô. Squash, meu bonde. Meu bonde, Squash. E aí, irmãozinhos? Qual é a Squash? Tranquilidade, Squash. Meira teu papo. Caralho. Vocês conhecem ele, mané? Todo mundo conhece o Squash, Nandinho. Essa parada. Caralho. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Aí. Tu não vendeu nada pra esse maluco aí, não, né? Claro que não, pô. Tá maluco, baleia. Cara, como é que eu não entro desse pra ajudar nós então, viado? Isso olha, Nandinho. Vai dar merda isso aí. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. E aí, Squash, beleza? Beleza, irmãozinho. E você, irmãozinho? Não tô nada, pô. Tô preso. Bad vibe, irmãozinho. Aí, Squash. Fala, irmãozinho. Saudade, Squash. Squash com saudade do irmãozinho também, irmãozinho. Ô, Negrês. Tu chamou o Squash só pra isso, cara? Que hora que a gente tá te preso? Vai ver mais. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. De gracinha, beijo na boca logo. Ô. Aí, Squash. Posso pedir uma coisa? Só falar que o Squash consegue. Se o Squash não consegue, é porque não era pra ser conseguido. E se não era pra ser conseguido, é porque o Squash já conseguiu o que era pra ser conseguido, irmãozinho. Pô, é que... Vou querer que vocês soltassem a gente aqui da cadeia, pô. Eu, Nandinho Baleia, de Guidinho e Martelo. É, tira a gente aí, namorado, Squash. Por favor, gaza, 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 gaza. Não, não, não. Pode ser, por favor. Não é assim, não é assim, não é assim. Pô, Squash, adianta a gente aí, mané. Não é assim, não é assim, não é assim. Dá humildade, pô. Por favor. Entendi. Irmãozinho quer a liberdade. Mas irmãozinho sabe que a liberdade é superficial, não sabe, irmãozinho? Pô, eu sou meio sequelado, eu não entendi muito isso aí não, Squash. A liberdade só será possível quando você estiver totalmente inteiro que possa enfrentar a responsabilidade de ser livre, irmãozinho. É, esse bagulho, né, é liberdade que nós queremos, nós queremos liberdade. É, esse bagulho, esse bagulho, esse bagulho. É, esse bagulho, esse bagulho, esse bagulho, esse bagulho. É, esse bagulho, esse bagulho. É, 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 É... 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 Aqui está a chave da sua liberdade, irmãozinho. Aí, Squash, eu não tenho aqui não, mas... vim te paga? Paga não, irmãozinho. E... qual foi, Squash? Tá mandado? Qual foi? Qual foi, Squash? Squash troca a sua liberdade por um favor dos irmãozinhos, irmãozinho. Já é, pô. Qual é do bagulho? Eu preciso que os irmãozinhos ajudem Squash a derrotar Stash e Splash. Hum... quem é esse irmão da lei? Quem é esse doidão? Meus irmãozinhos, irmãozinho. Fala, vim. Hum... Tá fechado. Nos ajuda. É... Liberdade! Liberdade, pô! É liberdade! Em... Vamos abrir dentro! É... Faz armada, faz armada, faz armada, faz armada, faz armada! É... Primeiramente, Ding e Ding! Segundamente, estamos aqui pra convidar vocês a assistirem nosso show de stand-up no Teatro Bangu, no Bango Shopping. É isso aí, ó. Nos dias 18 e 19, às 21 horas. E domingo, às 20 horas. É isso aí. Não vai perder nosso show de stand-up. Garante o teu ingresso. Aonde, Maracujá? Clicando aqui embaixo, aqui, ó. Comprar agora. Garanta logo, porque o bagulho vai lotar. O bagulho vai ficar como? Pica-to-fly, ó. Então, ó, também lá no Teatro, na bilheteria, né não? É isso aí. É só de garantida, meu parceiro. Vai, 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 vai. Amor!